Olá, meus amores! O preto é uma cor que eu gosto muito, mas você sabia que ele não valoriza todo mundo? Dependendo da pele e do cabelo, o preto pode tirar o seu contraste. E não importa qual seja o seu estilo, o preto se encaixa em quase todas. É atemporal, polido e é fácil de usar. Sendo assim, um vestido preto é uma peça essencial no seu guarda-roupa. Vamos começar com acessórios para estilizar um vestido preto que não mostra muito seu corpo. Opte por usar os cabelos soltos e também use acessórios pretos para ficar um look monocromático, estilizando com sandálias de salto bloco. Para usar o vestido mais curto, vamos usar uns acessórios mais chamativos, de preferência de cor clara, como bege e branco. Prefira o cabelo preso para ficar mais sedutor e sandálias de tiras de salto alto ou baixo. Para um estilo casual, use um vestido mais solto com tênis e acessórios, como pulseiras, óculos de sol, uma faixa na cabeça e um cinto para modelar. E foi isso, meus amores! Se inscreva no canal para mais dicas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho